Oi, meu nome é Laís, sou estudante de Nutrição da Unirio. Hoje eu tô aqui para apresentar a nossa pesquisa que tem como título a caracterização do perfil de usuários e consumo de suplementos entre praticantes de atividade física em academias de ginástica no Rio de Janeiro. Nossa pesquisa ocorre desde o ano de 2017 e ao longo da pesquisa foi levantada uma pergunta entre os pesquisadores e então como um desdobramento dessa pesquisa nós vamos analisar também o consumo alimentar e de suplementos utilizados pelos praticantes de atividade física. A prática de atividade física regular associada a uma alimentação balanceada e saudável são condições essenciais para a promoção da saúde. Nesse contexto vem ocorrendo o aumento da procura de academias de ginástica por ser um local que oferece serviços físicos esportivos e também tem sido observado o aumento da preocupação com a saúde da alimentação e os dois aliados como citado anteriormente são importantes para melhora na saúde do condicionamento físico e até para o alcance de objetivos estéticos e corporais. Só que com a nossa vida corrida, cotidiano, falta de tempo e falta de informação, a busca por medidas, pode ocorrer a busca por medidas rápidas e também o uso de suplementos que muitas das vezes eles são oferecidos como uma forma rápida e fácil de se alimentar. O suplemento alimentar ele é definido como produto para ingestão oral apresentado em formas farmacêuticas destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos sendo isolados ou combinados. A alimentação é considerada um fator determinante para otimizar o desempenho e os depósitos de energia, além de minimizar a fadiga e reduzir lesões. Ela é muito importante nesse público porque ela é o diferencial para conseguir atingir os objetivos, conseguir alcançar os macro e micronutrientes, para ter a melhora no desempenho dos praticantes de atividade física. E como a alimentação é uma coisa muito importante, ela deve ser seguida como preconiza o guia alimentar da população brasileira. Segundo o guia, a alimentação adequada e saudável é aquela baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Os alimentos ultra processados estão cada vez mais presentes no cotidiano de praticantes de atividade física em forma de barra de cereais, barra de proteínas, entre outros, pois são associados como uma forma rápida e fácil de alimentar, como eu já tinha dito anteriormente. E hoje em dia tem sido cada vez mais fácil, porque no mercado está sendo fácil de encontrar em forma de achocolatados, barra de proteínas, muitos alimentos que são suplementados, iogurte, de whey, tem muitos alimentos que estão sendo oferecidos. Porém, o risco dos alimentos ultra processados é que normalmente eles são associados a alto teor de açúcar e gordura, que a longo prazo pode desencadear doenças crônicas, obesidade, entre outros. Avaliar o consumo alimentar de indivíduos é a prática fundamental do nutricionista e, junto com as informações pessoais que podem ser coletadas por anamnese, é possível realizar uma prescrição dietética individualizada e também avaliar as necessidades de cada indivíduo. Um dos métodos mais utilizados para avaliar esse consumo alimentar é o recordatório de 24 horas, que consiste no relato, no registro alimentar do participante, nas 24 horas em antecedentes ao início da coleta. Nela ele vai dizer todos os alimentos que foram consumidos, a quantidade e medida caseiras, o horário da refeição e o local. Está evidente que vem aumentando o uso de suplementos, até mesmo por essa facilidade de alcançar, de encontrar, e a falta de informações sobre os hábitos de consumo de suplementos por praticantes de atividade física em academias pode ocultar a vulnerabilidade desse grupo e dificultar estratégias de promoção da saúde. Por isso, o nosso objetivo é analisar o consumo alimentar, o grau de processamento de alimentos presentes na dieta dos participantes e o uso de suplementos entre os praticantes de atividade física em academias de ginástica no município do Rio de Janeiro. Nós temos como metodologia um estudo de campo transversal observacional. A nossa coleta de dados foi realizada no período de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, onde foi avaliada uma academia localizada no bairro de Olaria, Rio de Janeiro. Foram aplicados ao total 50 questionários, foram 50 participantes. Esses participantes deveriam ser maiores de 18 anos, praticar atividade física regularmente e utilizar suplementos regularmente por no mínimo três meses. Esse questionário foi elaborado pelos próprios pesquisadores. Tinham questões socioeconômicas sobre o uso de suplementos e sobre a rotina na academia. E também foram coletados 50 recordatórios de 24 horas, seguindo os protocolos do Multiple Pass. Após, foram coletados os recordatórios, segundo os recordatórios 24 horas, por telefone. Nós conseguimos coletar 24 recordatórios por telefone. O banco de dados foi elaborado através do Excel, considerando os dados dos recordatórios. Para análise do consumo alimentar, as medidas caseiras foram convertidas em grama pelos valores estabelecidos pelas tabelas de medidas caseiras do IBGE. E, posteriormente, foi calculada a média do consumo de energia, macronutrientes, fibras e micronutrientes, através dos valores disponibilizados pelas tabelas de composição nutricional dos alimentos, também do IBGE. Para avaliação da adequação da dieta, as medidas observadas foram comparadas com as recomendações determinadas pela FAO e pelas DRIs. E, para avaliação do grau de processamento dos alimentos, a dieta de cada participante foi analisada qualitativamente, de acordo com a classificação do alimento e ou preparação pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Nós pegamos o recordatório alimentar e aí, vendo na refeição do participante, por exemplo, o café da manhã consumiu três frutas, nós não consideramos a quantidade, mas sim a classificação do alimento. Então, no café da manhã da pessoa, teve um alimento in natura. E aí foram classificados em minimamente processados, in natura, processados, ultraprocessados e ingredientes culinários. Somente participaram da pesquisa indivíduos que assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. E o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unirio. Nós tivemos como resultados os participantes predominantemente eram homens, representando 62% dos participantes e 38% foram mulheres. Na pesquisa que nós citamos, que é realizada desde o ano de 2017, nós observamos que os participantes que apresentavam o consumo de forma regular de suplementos também foram representados pela maioria homens e foi bem próximo do valor encontrado nessa amostra de agora. 63% homens e 39% mulheres, bem próximo mesmo. E também foi encontrado um resultado semelhante por Cardoso e colaboradores. Ainda sobre o perfil dos participantes, nós observamos que o peso médio foi de 77,46, com desvio padrão de 14,77, que é um desvio padrão alto, e nós vimos também que o IMC se apresentou 26,77, com desvio padrão 3,83. O IMC classifica esses indivíduos como sobrepeso, sendo que esse não é o melhor método para avaliação de indivíduos que praticam atividade física, porque são indivíduos que buscam aumentar a massa magra, e o IMC ele considera como um todo, ele não considera a massa livre de gordura. Então, mas como esse era o único método que estava no nosso alcance, foi o método que nós utilizamos, mas vale ressaltar essa informação, que apesar de classificados como sobrepeso, pode estar relacionado a esse alto índice de massa magra. E a idade média foi de 33,46. Sobre os tipos de suplementos mais consumidos, nós observamos que os três mais consumidos foram os proteicos, que é o whey protein, que estava presente na alimentação de 58% dos participantes, seguido de BCAA, que representou 38%, e creatina também 38%, depois vitaminas e minerais, e outros. Sobre a média de energia, fibra e micronutrientes encontrados pelo recordatório alimentar, nós observamos que a energia ficou 2.477 kcal, com desvio padrão também alto, e observamos inadequações em alguns dos micronutrientes. Aqui, como por exemplo, o cálcio ficou abaixo do recomendado, o potássio e o magnésio. Em relação ao percentual de macronutrientes, nós também encontramos algumas inadequações nos carboidratos, que representaram 42,61% da dieta, e a recomendação era de 55% a 75%. Então, isso classifica como uma dieta hipoglicídica. Em relação às proteínas, nós observamos que ocorreu o contrário, ficou bem acima do recomendado, que era de 10% a 15% da dieta, e aí se representou 26,70%. Isso pode ser explicado aqui pelo alto consumo de suplementos proteicos. O whey protein, ele representava 58%, ele foi, apareceu em 58% dos participantes, e muitas das vezes até mesmo associado a outros suplementos proteicos. O mesmo participante, às vezes, usava whey protein, creatina, BCAA, e isso acarreta nesse aumento do percentual de proteínas presentes na dieta. Nós também observamos, em relação às quilocalorias, que os participantes apresentam uma dieta hipercalórica, sendo 31,49 gramas por quilo de peso de caloria. E segundo Martins e Cardoso, o cálculo de quilocalorias por grama de quilo de peso proposto pela fórmula de bolso classifica acima de 30 quilocalorias como ganho de peso para indivíduos saudáveis. E algumas dessas inadequações também podem estar associadas ao fato de que, ao perguntar aos participantes se eles eram acompanhados por nutricionistas, 68% disseram que não tem nenhum tipo de acompanhamento por um profissional da saúde, 12% são acompanhados por médicos e apenas 20% por nutricionistas. Sobre a análise qualitativa do grau de processamento dos alimentos, ficou evidente que a base da alimentação desses indivíduos é composta por alimentos in natura ou minimamente processados. E isso está de acordo com o que preconiza o nosso Guia Alimentar da População Brasileira, e estudo feito por Conde e Luca, que é o estudo de revisão, também encontrou um resultado parecido. Eles associam o maior consumo de alimentos naturais por indivíduos que praticam mais atividade física. Outra coisa que chamou a atenção é que, em segundo lugar, o alimento mais presente foi o suplemento alimentar, e até maior do que o de processados. Nós sabemos que não tem uma indicação do mínimo ou da quantidade de suplementos, até porque isso deve ser feito individualmente, né, considerando todas as necessidades do indivíduo. Mas isso chamou a atenção, pois foi o segundo colocado na alimentação deles. Sobre a conclusão, ficaram evidentes inadequações no consumo de macro e micronutrientes, e isso pode gerar prejuízos na busca do resultado da hipertrofia, emagrecimento, no desempenho, entre outras coisas que nós já abordamos anteriormente. Os usuários de suplementos nessa amostra foram caracterizados como predominantemente homens, que apresentam sob peso, e uma dieta caracterizada como hipercalórica e hiperproteica, que pode possuir a relação ao alto consumo de suplementos proteicos. Isso também pode ser explicado, porque 20% dos participantes são acompanhados por nutricionistas. Então, como nós vimos, 68% não buscam nenhuma orientação, talvez nunca tiveram acesso ao nutricionista, e acabam fazendo escolhas erradas e precipitadas, e prejudicando sua saúde, colocando em risco, e adotando medidas que talvez não caberiam para sua saúde. E isso explica as inadequações analisadas, que são resultados da falta de um planejamento alimentar individualizado. Em relação ao grau de processamento dos alimentos, a alimentação dos participantes é baseada em alimentos minimamente processados e in natura. É isso, muito obrigada. E aqui estão nossas referências. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto